É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Ruperto era um nobre descendente dos condes que dominavam a região do Médio e do Alto Reno, rio que percorre os Alpes europeus. Os rupertinos eram parentes dos carolíngios. E o centro das suas atividades estava em Orme, onde Ruperto recebeu sua formação junto aos monges irlandeses. No ano 700, sua vocação de pregador se manifestou e ele dirigiu-se à Baviera, na Alemanha, com este intuito. Com o apoio do conde Teodo da Baviera, que era pagão e foi convertido por Ruperto, fundou uma igreja dedicada a São Pedro, a 10 quilômetros de onde vivia. Mas o local não condizia ainda com o objetivo de Ruperto, que conseguiu do conde outro terreno, próximo do rio Salsas, nos arredores da antiga cidade romana, nesse terreno. O mosteiro que o bispo Ruperto construiu é o mais antigo da Austrália e veio a ser justamente o núcleo de formação da nova cidade de Salsburgo. Teve para isso o apoio de 12 concidadãos, dois dos quais também se tornaram santos, Cunialdo e Gisleiro. Fundou, ao lado destes, um mosteiro feminino, que entregou a direção de sua sobrinha, a abadesa Erestrudes. Foi o responsável pela conversão total da Baviera e, é claro, de toda a Áustria. Morreu no dia 27 de março de 718, um domingo de Páscoa, depois de rezar a missa. Antes, como percebera que a morte estava próxima, fez algumas recomendações e pedido de oração à sua sobrinha, a irmã espiritual Erestrudes. Suas relíquias estão guardadas na belíssima catedral, construída no século XVII. Ele é o padroeiro de seus habitantes e de suas minas de sal. São Ruperto, reconhecido como fundador da bela cidade de Salesburgo, cujo significado é Cidade do Sal, aparece retratado com um saleiro na mão. Tamanha é a sua ligação com a própria origem e desenvolvimento da cidade. Foi seu primeiro bispo e sua influência alastrou-se tanto que é festejado nesse dia, não só nas regiões de língua alemã, como também na Irlanda, onde estudou, porque foi ali tomado como modelo pelos monges irlandeses. São Ruperto, rogai por nós! Música Música Amém.